Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar um pirulito de arco-íris e é muito fácil de fazer. Então agora eu vou mostrar tudo o que você precisa e como fazer esse pirulito. Para fazer nosso pirulito, a gente vai precisar de um papel branco. Então vamos precisar também de canetinhas vermelha, laranja, roxa, amarela, verde, azul e preta. E um lápis. Então, vamos começar! Primeiro, a gente vai desenhar um círculo. Para isso, você pode usar um copo para ficar um círculo perfeito ou você pode fazer com a sua mão, do jeito que você preferir. Ficou bom! Agora a gente vai fazer o canudo do pirulito. Pronto! Agora nós vamos fazer uma espiral saindo do meio do pirulito. Ou você pode fazer o contrário também, se você preferir. Então a gente termina ele aqui. Bom, agora eu vou usar a borracha para acertar umas partes que ficaram um pouco tortas. Agora tá certinho. Então agora eu acho que tá bom. Então eu vou começar a desenhar os olhos. E agora eu vou desenhar a boca. E agora eu vou desenhar a boca. Agora o reflexo nos olhos. Bom, agora eu vou começar a pintar tudo. E é claro, a gente vai pular o olho para não manchar. É só a gente passar a canetinha seguindo a espiral. E pulando o olho. E pulando o olho do 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 olho E aqui está o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Ficou super fofo, né? Bom, a gente tem que ter cuidado usando a canetinha para não manchar. Mas mesmo assim, eu acho que ficou bem legal no final. E o que vocês acharam? Comenta lá embaixo que eu vou adorar saber. Obrigada por assistir tutoriais faça você mesma. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!